Eu vejo o trabalho de uma forma muito integrada e sempre tive essa visão de trabalhar buscando o melhor para atleta e precisava tirar o melhor de cada pessoa, de cada atleta que eu estava treinando, independente do gênero, mas fui muito para o lado feminino. Fui aprendendo contextos que foram muito importantes para a minha formação pessoal, inclusive, depois de mais velho, porque a gente vai vendo a realidade da mulher na sociedade, a realidade da mulher dentro do futebol. Então, isso foi muito importante para mim e nesse aprendizado eu também tinha uma troca de apoio com elas. Isso foi importante para que a gente criasse sempre um ambiente que as pessoas gostassem de estar ali, tivessem prazer de treinar junto, de criar um grupo, sempre um grupo muito forte e competitivo, porque a minha veia é muito competitiva. Então, isso eu fiz desde sempre, até os resultados no universitário que eu tinha era assim, Ah, o time nunca ganhou e aí ia lá e a gente era campeão. A gente conseguia mobilizar as pessoas com uma relação um pouco mais profunda do que se tem normalmente. E, tecnicamente, o que o futebol feminino sempre teve foi uma defasagem de treino. Elas não tinham uma bagagem de treinamento adequada até hoje. Hoje, isso diminuiu de uma certa forma, porque a gente tem campeonatos de base, mas se você pegar a grande massa que a gente tem no Brasil de possíveis jogadoras, falta oportunidade, falta boa estrutura de treinamento. Naquela época, então, muito. Então, a gente via jogadoras que já estavam disputando campeonato paulista, campeonatos fortes e tinham realmente uma dificuldade de falta de treino, de entendimento tático, que tem a ver com a técnica. Então, é uma tática individual. E a parte técnica, eu, no começo, assim, nos estudos, eu lembro que o pessoal começou a ficar muito fã do jogo reduzido, do jogo reduzido, pá. E eu acho que ele é só mais um instrumento de treinamento, mais um tipo de exercício. E as pessoas tinham até um certo preconceito, uma época, com o treino analítico, né? Parou de se dar aquele treino técnico, né? Aquele técnico puramente técnico, né? E eu gostava, também fazia muito, a jogadora se sente bem. É claro que a transferência era mais difícil, do ponto de vista, na teoria, porque é uma situação muito mais fechada, menos complexa do que o jogo, mas traz confiança, traz aprendizado, né? Então, a gente fez, né? E hoje eu tenho uma série, assim, de exercícios que a gente cria pra realmente trazer essa situação analítica. Você é um apaixonado pelo futebol. Sim, muito. Você é um apaixonado pelo time técnico. Sim, sim. Não é isso? Claro. Pra mim, assim, eu... Você valoriza, então, o treinamento de melhorias técnicas da jogadora? Sim, melhorias e a seleção das jogadoras também. Sim. Porque, pra mim, é quem tem a qualidade com a bola, né? Quem tem... Porque o aspecto técnico é que também não é só com a bola, né? Saber se movimentar. Você fica pouco tempo com a bola no jogo, se posicionar, se movimentar, ser inteligente, posicionar o seu corpo pra aproximação, várias... São muitas variáveis que a gente hoje observa como uma parte técnica de um jogador ou uma jogadora. Mas a relação com a bola, né? Sim. A habilidade, o talento que você vê que é algo, assim, que já tá desde criança, isso me fascina, sempre me fascinou. Precisa só aperfeiçoar. Sim, a gente precisa lapidar. Você faz muito treinamento de fundamentos? Porque eu vou te perguntando isso porque, assim, eu trabalhei com o Tele Santana, tá? Sim. Na seleção brasileira. Então, pá, a gente ia treinar lá na Toca da Raposa, na época, em Minas, no Cruzeiro. Tava lá, Sócrates, Zico, Cerezo, Falcão, aquela turma toda de 82, eu, Renato, que tinha chegado. E a gente, antes de começar um treino coletivo ou físico, ele fazia fundamento, cara. Então, por exemplo, imagina, você pega o Zico aqui, o Sócrates lá, esse lança pro outro pra matar no peito, pra ele se devolver, pra matar no peito, domínio de bola, cabeceio. Você contando isso, você fazia, ah, pô, pra que que eles iam fazer isso? Não. O Tele queria sempre melhorar a parte técnica, mesmo que o jogador já fosse um cara técnico, um cara formado. Ele trabalhava pro cara não perder aquela sensibilidade com a bola. Claro. Você trabalha dessa maneira? Tudo é hábito, né, Cazão? Então, se você deixa de fazer, a tendência é você não vai evoluir ou você pode ter uma queda, né? E, claro que a gente, num nível cada vez mais alto, você não precisa fazer isso com uma frequência muito alta, na verdade, um volume muito alto. Mas se você fizer um pouco a cada dia, você não tira, você não vai aumentar a carga de treino, porque é um treino leve. Sim. É algo que eu gosto de fazer, especialmente a gente faz também nos aquecimentos ou faz no complemento de treino, né, e também muitas vezes monta algumas situações por setor e deixa as atletas à vontade no sentido do que que elas querem treinar, né, tanto parte da comissão, né, tanto parte da comissão, olha, você tá precisando, a gente tá precisando fazer um pouco mais de jogo aéreo, recebimento, né, pra tirar a bola de cabeça ou pra fazer o gol de cabeça, então vamos treinar, né? Mas ela também acha que aquilo que eu cobrei dela, do um contra um, né, balançar pro lado, bater de esquerda com o pé não dominante, ela quer evoluir, então vamos lá, vamos fazer depois do treino. Então a gente tem espaço pra tudo no treinamento, desde que você tenha organização e, claro, as sessões, elas sejam com uma lógica, né, que tenha uma evolução. Eu não abro mão de treinar a parte técnica, mas o jogo mudou muito, né, daquela época pra cá. A intensidade, o tempo que você tem, ele é muito mais curto, hoje você precisa administrar o tempo e o espaço de uma maneira muito mais precisa, né, porque você tem menos espaço e menos tempo pras suas decisões, mas isso não descarta a gente conseguir tirar um tempinho pra treinar essa parte técnica. Tchau.